É isso aí, barbeiro! Tá animado? Vou ensinar você a fazer aqui um pezinho agora Cabelo na 1, um pezinho pro corte social Entendeu? Então assim Às vezes você não tem a máquina de acabamento Você vai fazer o que? Você vai pegar a sua navalha, tá? Eu vou até fazer aqui a parte de ensinar Colocar uma lâmina na navalha Pega a tua lâmina aí na tua casa Você tá animado pra mais um vídeo no canal Muito conhecimento Ó, você vai colocar dessa maneira aqui Ok? Sem negócio de quebrar Ah, mas não tem que quebrar isso aqui? Não, meu filho Bote a lâmina e ajeitar Deixa de frescura, ó Toma cuidado pra não deixar muito pra fora, tá ligado? Senão você pode matar uma pessoa dessa forma, tá? Pode ver, ó, bem pouquinho Então vamos lá No pezinho aqui Se o cara tiver uma barba Você pergunta se ele vai tirar a barba Se ele for tirar a barba Você vai desconectar aqui No caso, ó Desconecta Se ele for retirar a barba, ok? Se o pezinho for quadrado Você vai tirar aqui, ó Só um pouquinho aqui dessa parte, ó Você vai tirar com essa pontinha daqui Ó Tá vendo? Você dá uma ajustada Quando o pezinho é quadrado A gente não entra muito, tá? A gente só ajusta Tá bom? E aí agora a gente vem contornando aqui, ó Ó Enquanto eu tô vendo essa parte aqui Entendeu? Percebe que eu uso mais as pontas, entendeu? Aqui eu tava usando a ponta de trás Aqui eu tô usando a ponta da frente Tá? Vou encontrar aqui, ó Boa Me encontrei Tô vendo aqui agora, ó Aqui atrás você não entra muito Não entra nem a pau Olha a diferença já Que tá ficando Já parece que o cara cortou o cabelo Tá? Na sua barbeiria dá pra você cobrar 5 reais Pra começar 5 reais E hoje eu cobro 10 reais aqui Na comunidade, tá? Pra fazer um pezinho Ó Ok? Vem descendo Aqui eu já tô usando a parte de baixo Se você tiver um pouco de dificuldade Pode subir assim, ó Ó Fiz o pezinho dele Top Tá vendo? Fiz o pezinho dele É isso aí, barbeiro Acalma A crise de ansiedade, rapaz Calma Vou te mostrar já Como o corte ficou Moço Calma Se você é um barbeiro Que quer dar um passo acima Tá precisando de um certificado Imagina você chegar na barbearia Pra trabalhar É falar Onde você fez curso? É, eu fiz curso com o Cortes Rafa Ficou certificado aqui, ó O YouTube, parceiro Eu vou te mostrar aqui Quem é o Cortes Rafa Imagina a moral que você vai ter E você pode conquistar isso Com apenas 99,90 No curso Capacitação pra barbeiros Em 30 dias Em 30 dias Rafa, só 30 dias O curso Calma Não é 30 dias Você vai ter acesso a um ano Só que eu prometo pra você Resultado em 30 dias Nos primeiros 7 dias Se você achar que é balera Que não serve pra nada Que isso não acontece Você pode encerrar o curso E pegar seu dinheiro de volta É só clicar no primeiro link Da descrição E eu te espero lá Que quando você entrar Você vai pro grupo exclusivo Grupo exclusivo E eu vou ter acesso aí Conversar com você Te espero lá É isso aí E se você não tá inscrito Verifica aí Se inscreve agora Rapaz Se inscreve agora Fechou? E você também Deixa o like aí Pro vídeo Explodir, né? Se o vídeo foi bom pra você Ah, eu quero que você grave tal coisa Comente aí Eu vou gravar Só porque você falou Tá bom? Nossa meta no fim desse mês É bater 100 mil inscritos Eu sozinho não consigo Mas se você estiver junto A gente consegue junto Então manda esse vídeo Pra duas pessoas